Na liturgia da palavra de hoje, o Senhor vem nos falar fortemente. Criai ânimo, não tenhais medo. Sou eu, eu venho para te salvar. Abrirei os teus olhos para enxergar o que hoje não consegues ver, para dar sentido ao que neste momento não parece ter. Eu quero te levantar, te fazer caminhar, no calor e na aridez dos desertos da tua vida, farei brotar rios de água viva. O Senhor, queridos irmãos, Ele diz e faz. As palavras de Deus são obras. E a este Senhor que nos faz promessas de amor e de vida, que enche os nossos corações de esperança, respondamos com o nosso louvor, como no Salmo. Eu te bendirei, Senhor, por toda a minha vida. Tu és sempre fiel. Nossa resposta de louvor na oração precisa transformar-se em obras concretas, especialmente obras de misericórdia, para com os que mais necessitam, os mais pobres, aqueles que o Senhor põe diante de nós, ao nosso lado, para que cuidemos como Ele cuida de nós. Não foi isso que fez Madre Teresa de Calcutá? Ela dizia que nós não devemos permitir que ninguém se afaste de nós sem se sentir melhor e mais feliz. Foi também o que aconteceu no encontro entre Jesus e o surdo do Evangelho de hoje. O mestre, sabendo que aquele homem não podia ouvi-lo, comunicou-se com ele através de gestos e sinais eloquentes. Se afasta para longe da multidão, para entrar num diálogo profundo e extremamente pessoal. Coloca os dedos nos seus ouvidos, toca a sua língua com a própria saliva, olha para o céu e, suspirando, diz, é fatal, abre-te e o homem fica curado. Deixemos que Jesus hoje nos ponha nesse diálogo profundo com Ele, que nos cura de nossos males e abre em nossas vidas horizontes e perspectivas completamente novos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre sejam louvados.